S.O.S. Platterboy tinha acabado de entrar numa nuvem carregada e negra, onde se juntou a muitas outras gotas. Lá de cima, se eu observar a Terra, era muito curioso, esperto e perspicaz. A presença se apercebeu que o planeta Terra estava em perigo e que era preciso salvá-lo. Sabia que a água é essencial à sobrevivência de todos os seres vivos e que os homens estão a destruir o planeta, poluindo este líquido precioso. Andava nestes pensamentos, quando ouviu muitos gritos desesperados. S.O.S. Help! Help me! Perdi o meu filhote e o incêndio está cada vez mais perto. Está tudo tão seco. We are all going to die. E estava bem pulido de joelho, desorientado. Get me out of here! Desesperado, o Paula Kenny, agarrado a um eucalipto. Que calamidade! É urgente ajudar todos estes animais e as árvores também. E o Waterboy e a sua nuvem. Nuvens amigas, venham depressa! Juntem-se todas para derrotar o incêndio! E o Waterboy... Companheira, isaposto! Preparadas? Larguem todas as vossas gotas! Ordenou uma nuvem. Em este momento, uma enorme chuvada abateu-se pela floresta. E o incêndio foi perdendo a sua força, até se apagar completamente. You are safe, my sweet baby! Exclamou o canguru de joelho. Entretanto, o Waterboy houve um choro ao longe. Pensava-se, crianças choravam à beira de uma ribeira. E da sua nascente seca, e a observavam os animais a desfalecer. Socorro! Nem um gosto de água para a bebê. Nem um gosto de água para a regar. Que é que eu não tenho para ver? Lamentava-se a Fael. Muita, e está a morrer. Não está aqui, não está leita. Não está aqui, não está em sobrevivência. E o dia, Liana... Que tragédia! Vamos lá ajudar! Nuvem, deixa cair as tuas gotas e eu vou com elas. Então, diria o Waterboy... Aqui vamos nós! Deitava a gota, água. Deve-se conseguir infiltrar-nos na terra até ao lado subterrâneo. Acrescentava a gota, né? Pero... Coitadinho dos meninos! Lamentava-se a gota, Mise. Olhem aqueles animais, estão todos a morrer. Acrescentava a gota, chuei. Vamos lá, vamos cair em cima das plantas. Deitavam o encolhimento às gotas. Váten, Ape, Vón, Vóda. Caíram na terra e filtraram-se até o alentão friático. E orientaram a água até à nascente. Viva, já não se abre. Deitavam os meninos em couro. O Waterboy foi ter ao rio, pôs ao mar e deixou-se levar pela corrente até uma praia que está a marica sem de mão. Não se conseguia movimentar com tanto lixo. Que sujidade! O que é isto? Perguntou o Waterboy. O Waterboy. O Waterboy, alguma menina a chorar. Que é a água tão sucia! Lamentava-se lá. O que está em janeiro? Perguntou o Waterboy. Não dá, Pimá. Não dá. Não consigo pescar para a minha família. Se não encontrar nada neste mar de basura, nada poderei fazer. Queixou-te a criança. Limpam todos os teus amigos e tentem apanhar o lixo que está na praia e à beira-mar. Sugeriu ao Waterboy. Mas isso é muito difícil. Todas as manhãs, nós limpamos, mas há sempre mais. Pai, Puan. Vamos alanzar um pedido em S.O.S. Reducir, reciclar e reutilizar. Sugeriu ao Waterboy. Vamos encontrar os responsáveis, os donos dos hotéis, das fábricas e todos terão de tomar medidas. As correntes levaram o nosso herói para uma ilha da Polinésia Francesa. Aí, apercebeu-se que o caderno estava a pedir ajuda. Oh, escuro! Água está outra vez a entrar na minha casa! Reitava-me à Eva. Já não conseguimos ter os pedernos juntos na caída. Já não compreendo para que isso se passe. A gente andava a manusear. Não, eu sei. É a poluição que provoca o efeito de estufa. Este faz com que o gel dos polos derreta. Aumenta o nível da água do mar e muitos locais estão a desaparecer. Quanto é o Waterboy? Mas por complicação, o que é que eu te digo? Perguntou-te aqui. Eu só sei que esta ilha está a ficar inundada. Lamentou-se na Eva. Quanto é como prefer? Ou que ele é, humanos? Para-lhe lançar gases tóxicos para a atmosfera. Advertiu o Waterboy. É, Danu! Pediram todos. Vão pedir a água do mar para se afastar, mas esta é uma situação temporária. Disse o Waterboy. E, portanto, vou ver o que se passa lá para o norte. O Waterboy olha o croco ao norte e viu o gel a derreter rapidamente. Ao lado da Siveia, estava um urso magro e aflito, que não tinha como sobreviver, em cima de um bloco de gelo. Pô, moche! Pô, moche! Estava a cansar quando este pedaço de calota pelar se partiu. E fiquei à deriva. E há, marido, colado! Gritava-o o Tiori. Como é possível? Coitadinho! Mais uma vítima do aquecimento global. Disse o Waterboy. Amigas lutas! Juntem-se todas! Vamos pedir ao vento para soprar e ajudar o bloco de gelo a chegar à terra firme. Assim, o ursinho poderá caçar e matar a fome. Ficou o Waterboy. Ufa! Estou exausto! Mas valeu a pena. Não resolvemos todos os problemas. No entanto, vimos que há soluções. Resolução têm de ser tomadas imediatamente ou ficaremos sem vida no planeta. Ou há água a mais ou há água a menos. Os humanos têm de se unir e agir para proteger a água. O planeta e a vida. Vamos todos dar as mãos e salvar o nosso planeta? Sugeri o Waterboy. S.O.S. Salve o ecossistema! Espere do campo! Álgaremos as mãos e perdету! Espere do campo! Amém.